Esse é o Nokia G60 5G, mais um aparelho que mexe com a nossa lembrança afetiva de Nokia, e esse aqui promete 3 anos de atualizações Android e 3 anos de atualização de segurança. Vamos dar uma olhadinha nesse Nokia G60 5G. Em termos de embalagem, é a coisa mais reciclável que eu já vi, que é a caixa clean, os componentes internos clean, olha. Top! Gostei da caixa, porque é só uma caixa, a gente vai descartar, então reciclar ela realmente rola de boa, de boaça. E aqui as informações interessantes, nossa, tá garrafal isso aqui, eu gosto desse adesivo quando ele tá bem colocado, porque querendo ou não, é o primeiro contato que a pessoa vai ter com o celular e é interessante. O que eu gostei logo de cara, é que aqui atrás tem uma textura, vocês estão vendo aí na nossa câmera, uma ilusão de ótica, como se tivesse umas gotinhas de água, como se tivesse umas manchinhas assim, só que isso não é uma ilusão não, viu? Você sente essa textura no dedo. Eu sei que a gente não vai usar o celular sem capa, mas eu gosto de saber que o celular é bem feito sem capa. Isso aqui, essas gotinhas, é muito legal, é uma delícia o celular. Só que assim, That's plástico. Não tenho problema com plástico, ainda mais bem feito assim, mas eu tenho o dever de informar se é plástico, se é vidro, se é texugo. Aqui atrás do celular, tá? Não vejo nenhum local para puxar esta capa, barra traseira para fora, porque Nokia pra mim é bateria removível, né? Senão vira só mais um celular no meio de tantos. Enfim, vamos continuar. Feito de forma sustentável, 60% do corpo de plástico reciclável. Tudo bem, reciclável é bem feito. Três anos de atualizações, como eu já tinha falado, e atualizações mensais de segurança. Isso aqui, sabe o que é isso? Essa parte de atualização? Isso aqui é o Google One, Android One bem feito, nem tem mais esse nome. Isso aqui devia ser obrigação de 100% dos fabricantes. A Samsung tem mandado muito bem com atualizações. A Nokia assumindo esse compromisso, tá certo, tem que ser assim. Tinha que ser no mínimo simples para todo mundo. Isso foi meu relógio batendo na mesa, porque é, enfim... Snapdragon 695 5G, na minha opinião, é aquele chip que economiza energia e não peida na hora de jogar. Minha opinião, acerto. Lindo, belíssimo. Topo de linha, nem ferrando. Intermediário, com toda certeza. Um baita intermediário, inclusive. Tela de 6.58 polegadas, 120 Hz. Vamos puxar essa coisa aqui. Pior que esse adesivo tá bem feito pra caramba, eu gostei, não. Até agora, nenhuma crítica no visual, mas na parte prática eu já teria várias. Preço, provavelmente, eu vou ter crítica também, porque querendo ou não, é a parte que descompensa muita coisa. Nossa Senhora, tá levando uma eternidade pra ligar isso aqui, pelo amor de Deus. O que eu acho engraçado, acabei de ligar ali pra aquela câmera que vocês viram, é que tava escrito Android One. E daí vem aquela questão, caramba, o próprio Google parou de usar o termo Android One tem um tempo, né? Só que também continua usando. Isso é esquisitaço por parte do Google. E mais uma vez, Nokia, Samsung, Motorola, a gente sabe que vocês fazem melhor. Xiaomi, bem customizado também. Mas as partes que a gente fala de Google, é tão confuso. Eu uso tudo, o Google já faz tanto tempo. E é uma experiência quebrada. É sincronização que não sincroniza. É uniformidade da plataforma que não é uniforme. Você faz um lembrete em um lugar, vai pro nada, depois aparece no meio do calendário. É uma loucuragem. E a gente sempre dá mais chance, a gente sempre quer ver o melhor. Oi, tudo bem? Não! Mas aí a gente acaba voltando, né? A gente acaba testando e continuando, né? Porque, porque sim, né? Se acostumado com o Androidinho. Eu vou fazer o setup dele rapidinho aqui. E vou ler pra vocês o que tá na caixa dele. Feito de forma sustentável, como a gente já tinha falado. Atualizações de 3 anos. Recursos de alto desempenho, né? O setup Torgon 695 intermediário, mas enfim. Imagem impressionante, visualização suave. 120 Hz, mas Full HD, em proporção 20 para 9. Câmeras avançadas com nossas melhores tecnologias de IA. Ou seja, não deve ser nada impressionante. Sério, quando tá na caixa, que tá com IA impressionante, deve ser uma imagem no mínimo mediana. Desculpa, mas é a realidade. A gente já pegou vários celulares assim com essa descrição, né? Na Xiaomi, então, da Nokia não vai ser diferente. Câmera principal de 50 megapixels. Tem potencial, é o novo normal. Ultra-angular de 5 megapixels. Abaixo do esperado. No mínimo, oito tem sido mais comum. Câmera traseira de profundidade de 2 megapixels. Ou seja, é uma câmera pra recorte de retrato. Não é uma câmera real, é só um sensor que o celular que usa, não você. Câmera frontal de 8 megapixels. Até aqui, lendo a caixa, é um celular super básico, bem feito, com alma de intermediário. Vamos ver já já. Bateria com duração de até 2 dias, com 4.500 mAh. Não. Bateria com duração de até 2 dias e abaixo de 5.000 mAh. Se a gente pegar qualquer Motorola, qualquer um, e ler na caixa, vai estar lá a bateria de 5.000 mAh. E eles não falam que tem bateria de 2 dias. Nokia. Pô, esse celular parece legal. Por que me maltratas? Snapdragon. E acessórios adicionais em nokia.com.brfones.bracessórios. Beleza. Achei o celular lindo, mas um pouco questionável a mensagem. Inclusive, eu percebi uma coisa. Não veio capinha. Agora que eu percebi que eu tinha visto isso aqui, mas isso aqui é o que eu tirei no começo do vídeo. De fato, não veio capinha. E às vezes eu perco as coisas, mas eu não perdi a capa. Eu tive que fazer um unboxing devagar, pra gente ver o que tem dentro, só veio o manual. É a primeira vez, nos últimos tempos, que um celular veio sem capa. É que meio que virou padrão, sabe? Que engraçado. Mas, contrariando expectativas, ele veio com o fone de ouvido. Eu acho que, normalmente, a gente prefere uma capa do que um fone, mas enfim. E no cabo, só pra constar o USB-C nas duas pontas, no carregador eu não li pra vocês quantos watts. Ele tem uma saída de 20 watts. Opa, o carregador é bom. Ó, 12 volts a 1.67 ampere, 9 volts a 2.23 e 5 volts a 3 ampere. Adaptativo de 3 estágios. É um carregador legal. Não é super, ultra, mega top, mas rápido sim. Poxa, essa bateria podia ser de 5 mil. O fone tem aquele som de fone comum. Não tem? Mas eu vou dar uma nota de ouvi-lo. Aquele fone, tipo, aberto. A ideia não é ter isolamento de som. Por incrível que pareça, meu celular ainda tem isso aqui. O Nokia G60 tem a entradinha de fone de ouvido. Vamos ver se o fonezinho vale a pena. Vamos ver. Sabe esse som meio esquisito que vocês ouvem quando você pega um fone de ouvido e põe no nosso microfone? Ah, isso tá de sacanagem. Fica uma porcaria o som. Então, esse som é bem simples. Então, não foi muito diferente do que eu ouvi, não. É bem básico. Sabe aquele fone super, ultra, mega simples de tudo? É esse aqui. Olha, eu preferi a capinha. De verdade, eu preferi a capinha porque... Enfim, eu preferi a capinha. Nesse caso, senti falta da capa e não num fone muito básico, sabe? Até porque você pode ouvir a música por ele, qualquer coisa. Vamos setar ele aqui e a gente já volta. Dois mil anos depois. Eu quero que vocês vejam isso com atenção. Te parece alguma coisa? Te dá uma impressão de uma época específica? Senhoras e senhores, a gente vai ter que recorrer às altas autoridades aqui do Canaltech. Dona Jussara, por gentileza. Te lembra algum aparelho esse design aqui? Então, a gente tá voltando pra 2017. Muito obrigado, senhora Jussara. Este aparelho parece antigo, com toda certeza. Tanto pela gota aqui em cima, quanto pela grade de alto-falante dele, quanto pelo aproveitamento baixo de tela. A impressão que eu tenho é que esse modelo, ele é perfeitamente funcional. Ele tá de boa, é um celular que não tá zoando e tal, mas ele reaproveita peças. Mas eu esperava outra coisa, sabe? Porque querendo ou não, eu tava dando uma olhadinha aqui na matéria do Canaltech, o preço de lançamento dele dá dois mil reais. R$ 1.999, especificamente. Vamos arredondar pra dois mil reais. É um aparelho que ele não tem cara nem de Moto G, e nossa edição vai colocar qualquer Moto G recente pra vocês verem. Samsung também não tá mais com essa aparência. Xiaomi também não tá mais com essa carinha. Esse Poco M3, que tava colocado ali atrás, que o pessoal utiliza pra testes específicos, esse sim tem essa carinha de celular mais antigo, sabe? Só que ele é super ultra mega simples, ele nunca teve a proposta de ser um celular bonzão. Isso é o Ivo? Ok, ele nunca teve a proposta de ser o celular top da balada. Olha aqui a carinha dele, o jeitinho, aproveitamento de tela. Ele sim, até o grill aqui em cima do alto-falante, você consegue perceber que tem essa cara de celular que de fato, esse aqui, reaproveita a peça loucamente, foi feito pra ser barato. Tanto é que eu não lembro o preço desse Poco M3, mas esse celular era barato. Era muito barato. Era só um pouco invadindo aqui o cenário pra vocês. A gente já tá num Galaxy M54 hoje em dia. Esse Galaxy M51, três gerações pra trás, não tem essa carinha. Aí eu pego esse aparelho aqui, é estranho, sabe? Eu realmente não esperaria essa carinha. 4.500 de bateria. E esse jeito dele mais, sei lá, ele me parece muito mais um celular que mistura a proposta de entrada com o chip de intermediário. Mas enfim, essa é a primeira impressão. É um celular que, não sei, me parece confuso. Mas olha só, é que vocês não vão conseguir sentir. Olha a 120 Hz, ó o bichinho aqui cantando, ó. Mas aí não tem negócio, né? Eu posso não ter curtido muito a aparência dele, o G da construção, mas Snapdragon 695 já é legal. Tela de 120 Hz, sempre legal. Pô, o bicho tá nervoso aqui. Bom, necessariamente a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o teste mais... Nossa, tá rápido agora. Câmera 2.0. É um novo conceito de câmera. Câmera 2.0. É raro eu pegar Nokia aqui no canal. Então é interessante a gente ter esse contato. Câmera 2.0. Modo noturno 2.0. Modo tripé. Visão sombria. Que isso, é o... Uma pergunta cretina. Respondendo a sua pergunta, idiota. Eu me senti o esqueleto do He-Man, cara. Visão sombria. Vamos lá, Caius. Vamos capturá-lo. Com a nossa visão sombria. Retrato de Iá. Flash shot. E o painel de mais configurações. Nossa. Ou a interfaz... É isso que eu tô falando. As minhas críticas. Elas existem porque nada é perfeito. Mas olha só a interface Nokia como tá. Muito mais interessante. Modo de tripé explicando como que funciona. Aqui a visão sombria. Ativa automaticamente ambientes extremamente escuros para capturar detalhes incríveis. Tá, aí chegando aquela coisa que eu falei. Exagero. O Xiaomi também tem AI. Dá descrições exageradas de uma coisa que todos os celulares Android tem. Não é uma crítica de algo ruim, não. É só colocando na realidade. Interessante a interface, mas tá muito elogioso. Olha, em geral a interface é bem simplificada. Não é simplificada ao extremo. Interessante para quem não tá acostumado a fazer de fato muita foto. Ele explica bem como a coisa funciona. E assim, como o modo mais diferente dele é o modo retrato. Eu vou fazer duas coisas. Primeiro tirar uma foto. Nossa, a IA dele realmente é bem agressiva. Porque o nosso cenário ficou assim, dramaticamente fofíssimo. Vocês viram no modo normal e no modo retrato? Interessante. Dona Jussara, vou fazer um retrato de ti. Porque ele tem aqui o modo de desfoque. Veio mais perto. É, ele tá tendo dificuldade de fazer o equilíbrio de branco da sua camiseta e da luz de fundo. Se liga. Ficou amarelo fundo, ó. Sim, sim. E minha pele também tá meio amarela, esverdeada, um pouquinho. Porque eu acho que ele pegou a tonalidade da planta. Você ficou com o blur também. É, ele pegou a tonalidade da planta. Mas é aquele negócio. E IA dele é bem agressivo mesmo. O sofá ficou de uma outra cor. Sabe por que é um bom comparativo? Porque vocês estão vendo na nossa câmera qual é a cor real. A gente calibra as nossas câmeras pra ser mais realista. E aqui vocês viram como que a foto dele ficou. Agora, dona Jussara, vamos fazer o recorte de fundo. Pode chegar mais perto que a gente vai usar o modo retrato. Entendi. Só um instante, Wonder Woman. E versus o modo fotografia normal. Vamos ver. Ó, aqui ele perdeu o equilíbrio de branco. Sim. Nossa, estourou muito fundo. Ele perdeu a exposição. O balanço de branco tá mais certo. Mas a exposição foi... É pra Nárnia. Vamos ver o desfoque do seu cabelo. Cortou certo. Tá branco também de fundo. Não é tão difícil. Deu uma limpeza na minha pele. Uma bela limpeza. Tá suavizada. Muito obrigado, senhora Jussara. Que spoiler. Vamos ver o pombo só por curiosidade. Apesar de não ter macro. Vamos ver o pombo como é que tá hoje. E aí, Jeffrey? Suave, Dom. Olha, sendo sincero aqui pra vocês. Dados interessantes. Intermediários, naturalmente. Não mandou mal, de forma alguma. Seria sacanagem dizer que as fotos ficaram ruins. Não ficaram, tá? Então, como intermediário até agora... Ok. Tipo, ok, ok. Só o que eu não gostei mesmo foi da bateria. Porque, novamente, a Motorola padronizou 5.000 pra tudo. O pior Motorola tem 5.000, o melhor Motorola tem 5.000. Então, pô, o melhor podia ter 6.000. A Samsung já conseguiu colocar 7.000 dentro de um aparelho. Tem posto 6.000 no máximo agora. Mas 4.500, isso sim, está objetivamente abaixo das expectativas de mercado. Não ter vindo a capinha? Tudo bem. Usar uma lente dessa só pra desfoque de fundo? Se necessário, mas também não fica... Ok. Prefira que não tivesse essa lente e ele fosse mais barato, talvez. Enfim. Nossa, mas ele tá fluido. O bichinho tá gostoso de usar, assim, sabe? Legal. Não é o celular Gamer Supremo, mas definitivamente você vai jogar consideravelmente nele. Dito isso tudo, vou reiniciar ele só pra ser justo? Tá reiniciado, bicho. Vai ser justo o nosso benchmark só pra situar vocês melhor. Perfeito. Então, podemos rodar o nosso benchmark. Pra ser mais justo ainda, eu vou desativar os 120 Hz, como eu sempre costumo fazer, pra deixar o processador mais solto possível. Taxa de atualização tá adaptável. Vou deixar em padrão pra ficar em 60 Hz. Pronto. Agora você não tem o que reclamar, viu? Você já vai ter uma pontuação boa que você tem um chip bom. Run CPU Benchmark. Bora lá, fio. E agora, enquanto esperamos o benchmark, algumas informações pra vocês. O Nokia G60 lá fora foi lançado lá em setembro de 2022, mas só chegou agora no Brasil. Lá fora ele tem versões de 4 e 6 GB de RAM. Essa daqui é de 6. Ele pesa 190 gramas, mais ou menos. A tela é uma IPS LCD de 120 Hz, como vocês viram, de 6.58 polegadas, Full HD 20 para 9. Processador Snapdragon dele 695 5G é de 6 nanômetros. Atualizadinho, econômico em bateria e até que potente pra um intermediáriozinho. Além dos 6 GB de RAM, ele tem 128 de armazenamento interno e tem suporte pra cartão de memória. Câmera principal de 50 megapixels, abertura 1.8, a ultrawide de 5 megapixels, abertura 2.2 e a de 2 megapixels pra profundidade. A frontal de 8 megapixels, abertura 2.0, com direito a NFC, importantíssimo em dias atuais. E esses 4.500 mAh de bateria carregam em até 20 watts de carregamento rápido. Abemos benchmark! E nós temos aqui 897 pontos em single core e 2.45 pontos em multi core. Que a gente pode traduzir nisso aqui. 897, 897, 897, 897... Eu sempre pego a partir desse número pra ser justo, porque ele pode conseguir mais que isso, dependendo do que você fizer. Nessa pontuação, você pode comparar ele com o Galaxy M52. Tem outros celulares que vocês estão vendo, mas tô pensando os que vieram para o Brasil. Realme X3, pra vocês que gostam de Realme e Xiaomi. Samsung Galaxy Tab S6, que usa o Snapdragon 855. É uma boa dica do quanto o Snapdragon 695 é atualizado e otimizado no nível que ele bate ex-topos de linha. Que não deixaram de ser bons, sabe? Eu usaria um Tab S6 tranquilamente hoje. Ele roda os jogos meus no máximo, com folga, até agora. Redmi K20, não veio? Redmi K30. O Galaxy Fold original, naturalmente. O Huawei Mate 30 Pro, naturalmente, também. É isso, ou seja, o intermediário de hoje já foi o topo de linha de ontem, que continua prestando. Isso é ótimo. E em Multicore, ele fez 2045. Não deu críticas a este celular, mas eu faria ajustes pra que ele fosse mais atrativo em alguns pontos. Gostei da concavidade aqui da lateral do botão dele. Achei o corpo dele super ultra normal. A identidade de câmera dele normal. Ah, e uma coisa, eu tava dando uma olhadinha online. 100% reciclado o plástico atrás e o 60% é só o plástico da borda dele. Mas enfim, isso tudo não é algo que você vai sentir a diferença no dia a dia. Essa é uma característica dele. A carinha defasada, não faz tanta diferença. O fato da tela ser LCD, cara, novamente, não é AMOLED, mas LCD não é nem um pouco ruim. Não é um LCD desagradável, não. Olhando aqui as partes pretas dele, é um celular legal. Só que assim, esse gosto de intermediário dele, ele não passa por ter um chip bom, por ter uma câmera normal. Seria legal ele ter mais bateria, seria legal talvez ter uma tela AMOLED em vez de 120 Hz. Me dá muitas dúvidas. Pra quem é esse celular? Eu não sei. Ele não me diz o porquê não comprar um Samsung com AMOLED, porquê não comprar um Motorola com mais bateria. Ele não me dá essa resposta. Aí fica complicado, né? Porque a gente já tem um monte de mais do mesmo no mercado. Ter mais um celular bem feito é legal. Mas e o resto? Eu diria que esse celular, olhando aqui pelos menus dele, e olhando por todo jeitinho dele, de não ter nada instalado, nenhuma porcariada, que esse aqui é um novo Android puro com ressalvas. Com muitas ressalvas, claro. Até porque vocês viram que a câmera tinha alguns guiazinhos ali e tudo mais. Tem algumas coisas pré-instaladas da Nokia sim. Nokia que agora é a HMD Global. Mas não senti nada negativo nesse celular. Também não senti nada positivo que justifique ele. Pelo preço certo, entrando em promoção, depois desse momento de lançamento que ele chega com um preço estranho. Cara, isso aqui é uma baita opção. E onde você acha esse celular? Acha no ofertas.canaltech.com.br. No ofertas.canaltech.com.br, não só esse celular como todos os outros, desde iPhones até Androids, aparecem em promoção ofertas.canaltech.com.br entre hoje mesmo e troque de celular com desconto. Dito isso, deixa aí nos comentários se você é um fã, assim como todos nós fomos da Nokia. E agora olha essa Nokia aqui. É uma... Nokia. Mas não é aquela Nokia, mas é Nokia. HMD Global agora, que é o nome certo, né? E também comente qual preço que você vê esse celular como competitivo. Porque pelas opções que eu tenho visto da Motorola, da Samsung e da Xiaomi, a faixa dos R$ 1.700 está super concorrida. E assim, pra isso descer de R$ 2.000, R$ 1.999, que seja, pra essa faixa dos R$ 1.700, quase R$ 1.600, talvez, aí eu vejo uma briga absurda entre esse celular e quase todos os outros intermediários. Dito isso, então deixe seu comentário. Vejo vocês em breve no próximo vídeo do Canaltech. Tchau, tchau. Tchau.